Fique em forma e ganhe definição muscular com praticidade. Conheça a Crossover da Cepal Fitness, ideal para quem deseja fortalecer e modelar abdômen, peito, ombro, costas e braços. Além de melhorar o condicionamento físico e a disposição, possui 13 exercícios e alongamentos com até 3 níveis de intensidades diferentes que podem ser escolhidos de acordo com a sua rotina. O Light para iniciantes, o Medium para o nível regular e o Power para o nível avançado. Qualquer pessoa pode utilizá-lo, disponibilizando alguns minutos do seu tempo livre por dia. Com 19 combinações diferentes de força, pode ser utilizado com diferentes finalidades, como melhorar a estética, combate da obesidade e do estresse. Crossover também possui um mecanismo versátil e portátil. Basta acoplado a uma porta e a manopla é revestida por espuma, conferindo mais conforto e segurança durante a execução dos exercícios. Gostou? Então comece hoje mesmo seus exercícios com o Crossover da Cepal.